Olha o estado que tá esse asfalto Ainda que essa pista do meio tá boazinha Mas as outras, cara Serra da Santa aqui tá feia Olha ali, cara Esse tem cabimento, esse Olha só Asfalto tá pior que estrada de chamo Aí tem que andar no meio Que andar no meio até que vai de boa Olha a outra ali também Tá doido Já faz tempo que tá assim Já faz muito tempo E agora começa a neblina, galera Subir a Serra da Santa É delay a neblina aí, galera Não sei se vocês conseguem ver aí Conseguem, né? Um pouquinho consegue, né? Meu Deus 10h30 Tô ficando velho Já o cara começa a abrir a boca Antigamente o cara tinha um pique que tá louco Hoje em dia já Já perde o pique de molecão, né? Querendo ou não, é 32 No lombo Desse homem bonito, né? É, galera Aí eles ainda falam É, mas tu é novo É O cara é novo, mas Cansa, entendeu? Chega uma época assim que te cansa Antigamente, né? Virava a noite assim por gosto, cara Gostava mesmo assim virar a noite Às vezes virava a noite assim Pra chegar e falar pros outros É Virei uma noite Duas noites Hoje em dia, cara Se dói a neblina Hoje em dia se nós puder Que nem agora Se puder encostar no posto e dormir Até amanhã cedo, cara E tocar o dia inteiro É bom demais Mas antigamente não Antigamente, como eu falei Antigamente nós fazia assim Por gosto Gostar de Tocar a noite toda Aí nós chegava assim Pra galera assim Conhecida Engolir mais uma noite Parecia que falava com orgulho, sabe? Hoje em dia não é mais assim, cara Mas tudo é época, né? Tudo é época Aí, galera Fechamos as cortinas aí, tá? Acabamos de encostar aí num posto aí Ó Volta Aqui do lado Aqui não vai dar pra vocês verem Mas agora é uma hora da manhã E Acabamos de encostar os cargueiros E vamos lá descansar Até umas 5 horas da manhã Tá Faltando aí mais ou menos Uns 230 quilômetros E é como eu falei, né? Não adianta nem querer fazer loucura Eles não quiseram apressar o dia inteiro Então não vai ser nada Que vamos apressar, entendeu? E é de boa De boa Tem 3, 4 caminhões também Na frente da gente ainda Então É de boa Resolver me parar pra dormir Aqui em Campos Novos Tá, galera? Posto aqui Logo da Logo que você entra Em Campos Novos aqui Tem um postinho direito Nós encostamos aqui Positivo Então é isso aí, meu povo Tamo aí, ó Esticadaço, galera Esticadaço No highwayzão Olha aí ou não Ó, só pra vocês terem noção Ó Dali, ó Até lá Ainda tem mais uns 20, 30 centímetros E aqui também, ó Ó Ó Mais uns 20, 30 centímetros Galera Esse caminhão Ele é muito espaçoso De gabine Ele é muito largo Eu vou encostar aqui Ó Ó Encostei os pés lá na Lá na Na parede de lá, ó Nem tirei os plásticos, galera Tenho uma dó de tirar os plásticos Vocês não tem noção Ó Tô com os pés encostadinhos lá, ó E ó O braço aqui, ó Esticadão, ó Ó Braço esticado Pé encostado lá, ó Bração vai esticado Então, cara É Esse caminhão Ele é muito, muito largo E olha que eu sou alto Eu devo ter Devo estar beirando 1,90m, galera Pra vocês terem noção Então, ele é um caminhão Bem espaçoso Assim de gabine, sabe E a cama dele Por ser de solteiro Também é bem grande, cara Ó O banco tá aqui, ó Bom Dormo eu e a Ellen aqui Só que, claro A gente dorme invertido, né Um cheiro no pé do outro Mas, cara A gente dorme bem de boa Bem espaçoso mesmo Beleza? Uma hora eu vou mostrar pra vocês Bem certinho Como é que a gente dorme Em três, tá bom? Galera Boa noite pra vocês Fiquem com Deus aí Manhã cedinha Nós conversamos mais um pouco Ah, só pra vocês verem aqui, ó Acho que eu já até mostrei Mas eu gosto tanto Isso aqui O Thomas mesmo O Thomas mesmo Vive mexendo nisso aqui, cara Ele não pode ver isso aqui Que ele tá mostrando Um abajurzinho Aí que legal É muito da hora Aí tu prende ele aqui Na parede aqui, ó Pode prende ele aqui Na parede Aí quando você quer ler O banco aí Você puxa ele Ó E aqui em cima Tem o botão Muito da hora E claro Pra comodidade do motor, ó Boa noite de seis É, amanheceu mais um dia, né Cês viram A gente saiu cinco e pouco da manhã Tava meio escuro ainda Mas agora já são Oito horas da manhã E nós estamos aí, ó Botando pressão Cê tá é doido Olhando essas paisagens Maravilhosas aí, galera Acabamos de pegar Aqui no Vamos falar assim Ali é Chapecó É Chapechancherê, ali, ó É, no anel rodoviário Vamos dizer assim É um tipo assim É uma rua que Uma estrada que sai Por fora da cidade Entendeu? É um desvio que Que sai por fora da cidade De Chapechancherê Aí é logo ali na frente Aqui a gente vai pegar As direitas ali Ó lá Ó lá no fundo lá Chapechancherê É o palco do momento Chapechancherê Já passei bastante por aqui Já Já carreguei Já descarreguei Em Chapecó Já carreguei Em Chapecó Já Passei bastante por aí Essa região aí já Positivo Se tiver alguém aí Dessa região aí Que acompanha nós Um abraço pra vocês aí Tá bom Um abração Do Diego Bruno Pra essa galera aí Que Acompanha a gente Diretamente Do Oeste De Santa Catarina Positivado Galera O tal do automático É da hora Ó o morrão Pra subir aqui Ó o pé O Nictal De boa Deixei o pé ali Só pra vocês verem Galera Só deixar o pé No acelerador Deixa aí Ó o outro pé ali Paradinho Só deixar o pézinho Parado No acelerador Você tá doido Né cara É uma tecnologia Que tem esse caminhão Que Meu Deus do céu E uma mosca Me incomodando aqui Galera Ô mosquinha Chata Acho que não tomei banho Só pode Carrão Dá pressão Ó Agora a mosca Foi embora Acabou de passar pra lá Galera Chegando aí Quase no cliente Logo ali na frente Tem uma represa Que eu quis mostrar pra vocês No último vídeo Mas não consegui Nos últimos vídeos Mas não consegui Agora eu tô caçando ela aqui A hora que aparecer Eu vou gravar pra vocês verem Isso num lugar bonito E galera O automático Do Ivecão aqui Às vezes Tipo assim Ele dá uma esticadona Na marcha Pra cair Umas duas Três Entendeu E quando você não quer Que ele faça isso Tu só faz o seguinte Tu tá acelerando Tá acelerando né Aí tu vai querer Que troca a marcha Tu só tira o pé E já pode acelerar de novo Quando você tirar o pé assim Ele já pum Ele já bota mais uma marcha Entendeu É só tu dar um Só tu fazer isso aqui ó Tirou o pé E colocou de volta Ele já passa a marcha É muito da hora E uma hora na verdade Eu vou gravar Um vídeo específico Só pra isso Pra mostrar bem certinho Pra vocês Ele no pedal dele Se tu apertar ele Até o final Ele chega até o final E tu tem que dar mais uma apertadinha Ele tem tipo de um clique Sabe Tipo do motão Tu acelera Até o final E tac Dá-lhe mais um clique Rapaz do céu Cara O caminhão Ele reduz Marcha Sai na disparada Pensa na pressão Que pega Isso aí é tipo Tipo De uma Não vou falar segurança Mas as vezes Tu quer uma retomada Assim sabe Rápida Tu soca o pé no fundo E aperta aquele clique Ali Que daí ele reduz na hora E acelera o que dá Entendeu Muito da hora Uma hora eu vou gravar pra vocês Certinho Explicando tudo Chegando aqui então Galera Cliente pra carregar Chegando no cliente Graças a Deus Hoje vamos carregar Parque industrial Edição Lourenço do Oeste E o Paulo já O Paulo entrou por uma outra rua ali E eu fui por outra Vamos ver se ele já tá aí Já Ai tá dizendo que é aqui Que estranho Deixa eu ver aqui na localização Agora sim Agora sim Agora chegamos O Paulo tá lá Aí Tá aí as doca Vamos estufar o bichão Depois de uns 3, 4 dias Enrolação Mas agora vamos Vamos estufar o bicho Aí galera O carro então tá na doca Só aguardando o carregamento Positivo Não sei o que vai ser o carregamento Se eu puder mostrar pra vocês Depois eu mostro O fio aqui Estourou Caiu tudo O fio aqui pra baixo Tem que arrumar essas coisas aqui Você tá doido Mas aí Eu tô na doca aí Prontinho Pra efetuar o carregamento E aí O Paulo também Beleza Vou atualizando vocês depois aí Agora vamos fechar um pouquinho as cortinhas E dar uma descansadinha Aproveitar né Aproveitar que tem um tempinho aí E depois Põe nessa rocha De volta Itapuá Beleza Deu uma esfregada no posto ontem Mas já peguei chuva de novo Aí vocês falam Muita gente fala Não todos né Ei mas nem pra lavar o caminhão Olha Deu uma esfregada na gabina Não tinha de noite Mas já choveu de novo Já peguei chuva Galera Ter época de verão Aqui na minha região É complicado É chuva todo dia Todo dia Entendeu Então é Às vezes não compensa Tu Gastar dinheiro E lavar caminhão Se no mesmo dia chove Positivo meu povo Olha só a carga galera Aquelas batatas Batata plingos Acho que é Pensando em uma coisa boa Essas batatinhas Você tá doido Aí sim Bem que o chapa Pude deixar um pallet Descer pra nós Carregadinho o carro Então galera A nota já tá ali Galera Seja sempre gente boa Com todo mundo Ganhamos pra viagem Galera Ganhamos umas batatinhas Pra viagem Tá bom Murizada gente boa Carregando ali Tudo venezuelano Galera que vem Da Venezuela Pra trabalhar pra cá Abraço pra vocês Aí Murizada gente boa Opa caramba Tudo da Venezuela Estavam contando a história Ali que vieram de lá Aí tão trabalhando Aqui pra Nos carregamentos Aí Aí são Top Aí Pedi pro rapaz Pra conferência Se não arrumavam Uma batatinha pra nós Ele disse Não, não Te arruma ali Tem umas caixas Que Que Acabam Estourando a caixa E eles não podem Mandar pra fora Aí eles Deram um ó Pra mim Positivo Bora que bora Pô Ó O carrão No polo Aí também Tá carregadinho É Quer ver o caminhão Ó Já passou a marcha Ó De novo Esse caminhão É inteligente demais Cara Parece que Na hora Que você bota O pé no acelerador Que ele sente Que ele tá Mais pesadinho Ele já Muda o comportamento Dele Sabe Assim que ele Sente um peso Ele já muda o comportamento Como eu tava falando Pra vocês ali Ele já começa Tipo Passar uma Em cima de uma Entendeu É muito da hora Mas então Vamos lá Carro carregado Eu acredito Que esteja aí Com uns 15 mil quilos Mais ou menos Eles tinham passado Pra nós Que Eu já vou ver Que na verdade Tem a nota Eu já vejo ali Tinha passado Pra nós Que ia ser 12 mil quilos Mas Já vejo ali Pra ter Certeza 12 mil quilos De carga Mais 3,800 do container Entendeu A gente Quem trabalha No container Sempre tem que ver isso É o peso da carga E do container Carga E mais tara Que como é que a gente fala É o peso do container É a tara Entendeu Então se for 12 mil Ele tá com 15 e pouquinho Positivo Vendo aqui A nota agora É Peso líquido 6.867 quilos E peso bruto 10.031 Beleza Então agora A gente acelera O carro Vamos Eu tenho que arrumar Um pneu Da minha carreta Então a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser isso Vai ser arrumar o pneu Aí depois A gente segue Viagem Vou tirar esses dois E botar os dois lá Um tá furado E o outro Tá pra estourar Aí em casa Eu mexo Na verdade Eu não quero Gastar mais Um pneu Nessa carreta Porque vai vir Novidade pra vocês Não só pra vocês Pra mim também Então Eu quero gastar O menos possível Nessa carreta Então vou arrancar Esses dois aqui Vou botar os dois lá E vambora Galera Vocês não tem noção O tanto que eu gosto De viajar Pra um lugar Assim Mato Plantação Esse aqui me lembra Lá das minhas terras De Getúlio Vargas Aquela região lá Gosto tanto de lá Que vocês não tem noção Então é Me faz relembrar Sabe Se Deus quiser aí Pô Pagar esse caminhão Ficar mais de boa Sabe Quero ver se eu tiro Uma Uns diazinhos de férias E quero ir lá Pro interior lá Aí eu vou gravar Uns vídeos pra vocês lá Até a nossa intenção É construir Um acampamento Lá na Num pedaço de terra Que a gente tem lá Que era de herança Assim sabe A gente Sempre quis fazer um Barraquinho lá Um acampamentinho Então nós temos Esse projeto Ainda em algum dia Fazer Aí se acaso Um dia nós for fazer Eu vou gravar pra vocês Nós mesmos Fazer a casa Sabe Tudo feito Por nós Aí eu vou mostrar Pra vocês E é assim ó Meio do matão Meio de plantação Tem um rio Que passa Então cara É um sonho meu Sabe Um sonho meu É construir Qualquer galpãozinho Lá só Pro cara Ter um telhado Pra dormir E pra Quando tirar As férias Ir lá E ficar ali Boa Assim sabe Que eu gosto Demais Do interior Gosto demais Muita gente Quando a gente Vai pra lá Que a gente ali Querendo ou não A gente mora Na praia A gente mora Ali em Balneário Camboriú Itajaí Então é na praia Cara ali É uma muvuca Quem não conhece Se um dia puder Que eu tiver a oportunidade De conhecer Vai Porque é da hora Pra caramba Ali sabe Só que pra nós Já não é mais novidade Que ali já é Tudo normal Então a gente Gosta do mato Aí quando a gente Vai pro mato O povo sempre fala assim Meu Deus Vocês saem lá Das praias Pra vir pro mato Mas é A gente gosta do mato Aí o povo de lá É diferente Eles querem ir pra praia Eles querem sair do mato Pra ir pra praia E já nós Fazer ao contrário Positivo Tô aí galera Acelerando Já passamos Pato Branco Já Tô indo no sentido Guarapuava Guarapuava Palmeira Irati Desculpa Guarapuava Irati Palmeira Ponta Grossa Não vamos passar Curitiba Desce a Serra de Curitiba E pega pro lado de Itapuá Vamos baixar no porto De Itapuá Esses containers Não me lembro Se eu já falei pra vocês Ou não Mas esses containers Vão ir pra Pro Peru Galera É Tamo carregadinho De batata Que vão comer Lá no País do Peru Beleza Tamo aí galera Contribuindo Pro transporte mundial Beleza Legal né Cara O cara Parar pra analisar Que Tipo assim Eu carreguei aqui E esse container Vai ir pro mar Vai ir lá Pra outro país As outras pessoas Outra Outra Como é que se fala Outra nação Vamos dizer assim Vai comer do alimento Que eu fui lá buscar Entendeu Se tu parar pra analisar Se tu parar pra analisar assim É legal É uma coisa assim Que dá um giro Você tá doido Beleza E pra lá O tempo tá fechadão De novo Galera Olha lá É aquilo que eu falo Pra vocês direto A nossa região aqui É Olha Como é que tá fechadão Nossa região aqui É final do dia É temporal Aqui ainda no interior Do Paraná Não é tanto Mas lá onde a gente mora Lá Itajaí Balneário Camboriú Lá Rapaz do céu É final do dia É temporal Quase todo dia Positivo Hello Lugarzão Aí sim Galera Você tá no Que lugar mais bonito Rapaz Eu não sei se isso aqui É uma represa Deve ser uma represa Eu não sei falar pra vocês Se alguém souber Deixa nos comentários Região aqui de Passamos Chupinzinho Se eu não me engano Deixa eu ver Se eu vejo na placa Não consegui ver Mas se eu não me engano É Chupinzinho Um negócio assim Interior do Paraná Aí Positivo Galera Galera